O que fazer agora neste momento de queda, neste momento de crise, as pessoas estão começando a entrar em pânico porque agora, finalmente, as ações começam a cair um pouco mais, principalmente nos Estados Unidos, então neste vídeo eu vou falar para você como que eu estou enxergando o mercado hoje e como que eu enxergo para o longo prazo até em projeções de 10 anos que eu vou mostrar para você. Se você se interessa por este conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários, neste canal eu falo para você como que você investe em uma carteira de aposentadoria de longo prazo, certo? Sempre investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Se você gosta deste conteúdo, então, já dá um like e me segue também no Instagram, otávio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá. Então, com um panorama geral, vamos pegar um gráfico simplesmente para ver o que aconteceu, né? Esta linha vermelha aqui é o S&P 500, esta linha azul aqui é a Nasdaq 100, portanto, as 100 maiores empresas da Nasdaq, excluindo as empresas financeiras, basicamente, são as grandes empresas de tecnologia, certo, aqui nos últimos 5 anos e também de mercados emergentes, que é esta linha roxa. O que é que aconteceu, né? Do fundo da crise, da pandemia até agora, elas estavam subindo em linha reta, principalmente o mercado americano e o mercado de ações de tecnologia, e agora, né, saíram da tendência um pouco e começaram a cair bem mais forte, né? Isso a gente observa, inclusive, ali, do dia 31 de dezembro até agora, aproximadamente, as ações da Nasdaq caíram 12%, no fundo chegaram a cair 13%. Não é nada, né, muito surreal, mas isto assustou um pouco as pessoas. Mercados emergentes se mantiveram constantes aqui, considerando que eles já vinham caindo desde fevereiro, né, desde fevereiro de 2021, portanto, já acumulou uma queda acumulada na casa dos 12%. Muitas pessoas atribuem esta queda aí ao aumento, de fato, esperado das taxas de juros americanas, porque, né, esta aí é a resposta padrão que todo mundo dá, todos os influenciadores dão na internet, até economistas falam que, basicamente, o aumento das taxas de juros gera uma queda das ações, e isto é verdade, quando nós imaginamos, né, que todas as ações são projetos geradores de renda, geradores de caixa, que devem ser trazidos a um valor presente, portanto, os fluxos futuros arriscados, portanto, incertos, podem não existir, portanto, você tem que descontar por uma taxa de risco e por uma taxa de crescimento, certo? Isso aí é a taxa de desconto e também que embute aí custos de oportunidade, né, onde que você poderia estar investindo o seu dinheiro, que, basicamente, a grande alternativa seria títulos públicos americanos, que, conforme você vê nessa imagem aqui, tem a perspectiva, sim, tá, tem a perspectiva, sim, ali na linha verde, né, de subir para a casa de 1,5% até 2024, aproximadamente, tá, hoje estavam aproximadamente em zero, mas já estão subindo as taxas de dois anos também, já estão subindo, então, isso poderia gerar aí uma correção das ações que parariam de subir, principalmente aquelas de tecnologia, isto aí é a narrativa padrão, tá, só que a economia, assim como ciências sociais, não apenas exatas, são incertas, né, e nós não temos conhecimento total de todas as causas que geram a valorização e a desvalorização das ações, sendo a taxa de juros somente uma das variáveis. Quando nós analisamos o longo prazo nos Estados Unidos e nós pegamos ali a taxa de 10 anos de títulos públicos americanos, nós observamos, né, esta linha escura em azul, você vê que as taxas subiram nos anos 80 por causa da inflação, chegando ali aproximadamente em 14% ao ano, e na linha verde mais clara é a precificação média das ações americanas em relação ao lucro médio dos últimos 10 anos, então aqui nós conseguimos ver, englobando todo um período de um ciclo econômico em tese, né, de 10 anos, se as ações estavam mais caras ou mais baratas. Você vê ali que elas ficaram bem baratas nos anos 80, você vê que elas ficaram bem mais caras nos anos 2000, né, foi um período de extrema expansão e excelente desempenho das ações americanas, e agora tiveram uma reversão na crise de 2008 e agora finalmente aumentaram de preço novamente. Algumas pessoas falam, ah, não, basicamente as ações se valorizaram porque as taxas de juros caíram. Elas basicamente se atém a este último período aqui, em que de fato as taxas de juros estavam caindo de 1980 até agora, só que assim, você tem que ver que nos períodos anteriores, nem sempre essas ações aumentaram de preço relativo, aumentaram de múltiplos de preço, aumentaram o PL, né, que nós chamamos. Se você pegar outros dois períodos anteriores, de fato também existe essa correlação inversa, portanto ali de 1968 até 1981 aproximadamente, as taxas de juros aumentaram e isso de fato, né, fez com que os múltiplos das ações caíssem, mas isso aí também era um período de piora econômica, de aumento de inflação, e no período posterior aconteceu o contrário, portanto aumentaram ali os múltiplos de preço das ações também porque as taxas de juros caíram, certo? Então nestas faixas vermelhas que você está vendo, de fato existe essa correlação negativa de taxa de juros e desempenho das ações, só que quando a gente vê outros períodos, como por exemplo, ali dos anos 50, no pós-guerra, né, até 1968, ocorreu o contrário, as taxas de juros subiram e também as ações ficaram mais caras sim, houve um bom desempenho das ações relativamente no período, tá? E também aconteceu a mesma correlação positiva com a queda das taxas de juros e a queda dos múltiplos de preço ali nos anos 2000, em que as ações elas se desvalorizaram em termos de múltiplos de preço e as taxas de juros continuaram caindo. Então assim, esta narrativa de que de fato aí apenas as taxas de juros geram a valorização das ações, isto não é verdade, tá? Porque nós observamos outros períodos na história em que aconteceu o contrário, então não é sempre uma linha preto no branco. Inclusive quando nós observamos o histórico de outros países, aqui eu vou pegar o exemplo do Japão, quando nós pegamos o momento da bolha do Japão em 1989 até agora, né, houve ali basicamente uma desvalorização dos múltiplos de preço, que é a estrelinha vermelha, as ações foram ficando mais baratas porque estavam sim em uma situação de bolha, mas também as taxas de juros de 10 anos continuaram caindo, caindo, caindo e caindo, até chegar ali em 0% ali em 2016. Então de fato houve uma correlação positiva, assim como havia ocorrido nos Estados Unidos nos anos 2000 e nos anos 50. Outro país, pegar para você como exemplo, é a Alemanha, certo? Então aqui é um grande expoente da Europa, é a economia mais forte da Europa pertencente à zona do euro, e aconteceu a mesma coisa de maneira geral, né? As taxas de juros caíram ali da casa de 6% nos anos 90, até agora uma taxa de juros negativa de 10 anos para este período aqui agora, né, em 2020, e os múltiplos de preço não aumentaram necessariamente, né? Eles caíram ali da casa de 30 vezes o lucro para agora a casa de 15 vezes o lucro quando nós pegamos a média história. Então você observa que não há necessariamente esta correlação direta de taxa de juros e de desempenho das ações. E até como exemplo de manada no mercado, né? As pessoas que fazem parte, eu e você, teoricamente, se nós fizéssemos stock picking, eu não faço. Se você faz, tome cuidado com isso. Tem até um fundo de investimento, que é o BUS, que ele seleciona justamente aquelas ações que fazem mais parte da mídia financeira, que mais estão falando no Twitter, que mais estão falando em outras mídias sociais de maneira geral. E nós observamos aqui quais são estas ações. Então existe ali a Apple, a Pfizer, a Amazon, Tesla, NVIDIA, a própria Ford, que teve um bom desempenho, GameStop, né, que são aquelas meme stocks, né, meme stocks. AMC, também outra meme stock que não tem fundamento em termos de resultado, só que teve uma expressiva valorização das ações. Quando nós observamos o resultado, também caiu muito mais, né, no período aqui, caiu 25% aqui praticamente nos últimos dois meses estas ações. Então, de fato, são aquelas grandes ações de maior expectativa futura, até de que não tem, né, nenhum fundamento como as meme stocks que estão caindo forte. Inclusive, o fundo ARKK e toda a linha dos ETFs da gestora ARK, que é gerido pela Cathie Wood, também teve uma queda gigantesca, né, mais de 50%, e que você observa, né, que se a gente pegar um histórico de 3 anos e meio, partindo ali do mesmo ponto inicial no início do momento da pandemia, ali, início de 2020, teve um desempenho pior do que a média do mercado, tanto americana, do S&P 500, como também do ETF QQQ, que são as 100 maiores empresas da Nasdaq, focando mais em tecnologia. Então, você vê que não é porque você vai investir em ações que têm, de fato, o potencial de crescimento alto, que o seu retorno como investidor será melhor. Então, muita atenção nisso daí. Inclusive, aqui, quando nós pegamos o gráfico de drawdowns, ou seja, de maiores quedas em relação ao topo histórico, acumula queda aqui de 53%. Você observa que tem muito mais situações em que a linha vermelha caiu mais do que a linha azul, portanto, o RK, o fundo, a RKK, caiu muito mais do que o S&P 500, né, englobando um risco muito maior que, você observa, não foi compensado por uma maior expectativa de retorno. E para aquelas pessoas que têm medo que os Estados Unidos, que o S&P 500 esteja em uma bolha, que não faz sentido, aqui eu encontrei um gráfico bem interessante, né, com dados da Bloomberg, que se refere à origem do retorno do S&P 500 ali nos últimos 10 anos. A área verde são os buybacks, portanto, o ganho que foi obtido ali na casa de 120 pontos percentuais foram obtidos com recompras de ações, que é basicamente as empresas retornando caixa aos acionistas através de recompras de ações. Os dividendos, né, basicamente um retorno na ordem de 25% no período, os dividendos estão baixos 25% em todo o período, que é a área ali vermelha, né. A área azul mais clara é, de fato, o aumento de lucros por ação, ou seja, um crescimento das empresas, propriamente dito, foi um ganho ali na ordem de 120% também no período, então as empresas estão lucrando 120% a mais do que estavam há 10 anos atrás. E por fim, ali, a linha azul escura, a área azul escura, se refere ao encarecimento de fato, né, ao PE multiple, a expansão de múltiplo das empresas, que foi ali de 66% de retorno. Então, de fato, o retorno foi grande em termos de expansão de múltiplo, 66% no período de 10 anos, dá 5% ao ano, mas o grande retorno veio da melhora das ações americanas de maneira geral. Não se espera que elas vão simplesmente continuar aumentando margem além do aumento da economia de maneira geral, que é, na média histórica, 2%, 3% para o mercado americano historicamente. E, inclusive, no último ano, o que aconteceu? Em 2021, as ações americanas ficaram mais baratas, né? Então, aqui você vê a linha azul, é o múltiplo de preço que reduziu. Por quê? Porque a linha cinza, que é, de fato, os lucros, subiram ali na casa de 35%. Então, o retorno das ações foi de 26%, 27%, portanto, abaixo do crescimento dos lucros, então elas ficaram um pouco mais baratas neste período de 2021. E alguma esperança para você? Ah, será que elas estão muito caras? Será que o retorno nos próximos 10 anos será bom? Existem muitas pessoas que falam que o retorno pode ser ruim. De fato, pode, tá? Expectativas da BlackRock e da Vanguard colocam retorno de ações americanas na casa de 3% ao ano nominal nos próximos 10 anos, na casa de 0% em termos reais. Mas gostaria de mostrar para você qual a esperança que você poderia ter. Tem um estudo feito pelo cientista de dados, o Nick Majuli, bem interessante, que quando você considera o retorno nos últimos 20 anos, que ele analisou, que foi basicamente até 2020, anual nos Estados Unidos, teve ali um período de estagnação, os primeiros 10 anos, depois um período de forte crescimento, últimos 10 anos, totalizando ali um retorno de 6,23% ao ano. E quando você considera todos os retornos anuais, aliás, os retornos históricos de 20 anos nos Estados Unidos, em relação aos retornos futuros de 10 anos nos Estados Unidos, com esta linha, você observa que sempre que o retorno que foi na ordem de 6%, 7% nos últimos 20 anos, conforme você observa no eixo X, portanto, na linha inferior, o retorno nos próximos 10 anos, qual foi historicamente, teria multiplicado 1 dólar em aproximadamente 4 ou 5, porque o retorno foi muito bom. Fazendo um desenho para você, eu diminuí o gráfico aqui do retorno do S&P 500, aqui nos últimos 30 anos aproximadamente, este aqui é o gráfico histórico. Então, se você pegasse daquela faixa ali do período de 2020 até 2030, que é a projeção que ele fez, você teria multiplicado 1 dólar por aproximadamente 4 vezes, então, de maneira conservadora, está colocando para baixo aqui, partindo dos 2 mil pontos, você chegaria, né, em 2030 aproximadamente em 9.500 pontos, 10 mil pontos, entre 8 mil e 10 mil, grosso modo, mas apenas para você imaginar uma linha, esta aqui é a projeção que ele fez, conforme os retornos históricos. Não estou dizendo que isso aqui é verdade, não sei se vai acontecer, a minha alocação independe disso aqui, tem que deixar muito claro, tá, mas apenas para você ficar um pouco mais tranquilo, porque o mercado, ele sempre tende para cima, tá, o mercado, ele sempre tende para cima, porque as empresas continuam crescendo, crescendo, crescendo. Inclusive, fazendo um comentário sobre este mercado em queda, na realidade, se trata principalmente de queda de ações de crescimento mais forte, com múltiplos de preço mais esticados. Quando nós observamos aqui nos últimos 15 anos, 16 anos aproximadamente, empresas de crescimento, dos ETFs de crescimento, como o VUG, por exemplo, eles ficaram mais caros em relação aos ETFs de valor, né, empresas aí que têm os seus projetos já gerando caixa no momento atual, portanto, na média, com um duration mais curto, certo, então, os fluxos de caixa mais próximos do momento presente, portanto, valem mais do que aqueles fluxos futuros mais distantes. Você vê que large caps de crescimento ficaram mais caras nos últimos 5 anos aproximadamente, e é isso que se deveu a grande diferença de resultado. Quando nós observamos, inclusive, a dispersão dos múltiplos de preço, a dispersão da precificação que é dada à empresa de crescimento ou de valor, você observa aqui, quando nós pegamos as empresas mais baratas dos Estados Unidos, hoje em dia elas estão a múltiplos históricos razoáveis, na casa aqui de 12%, aquelas grandes ações de valor, empresas de telecomunicação, empresas mais estabelecidas, de saneamento, etc. E, de fato, as empresas de crescimento passaram de uma precificação de 25 vezes para, na casa, de 33 vezes, de fato, é uma expansão maior destas empresas de crescimento. Quando nós observamos, inclusive, diferenciando setores em relação à média dos últimos 15 anos, que são estes pontos azuis aqui, você observa o que? Que consumo discricionário que engloba a Amazon, por exemplo, e tecnologia que engloba todas as grandes que você conhece, estão hoje, certo? Que ali é o ponto verde, a múltiplos de preço bem acima do que estavam na média dos últimos 15 anos. E categorias, setores mais voltados a valor, como, por exemplo, mercado financeiro, mercado de utilidade pública, tudo que é energia, saneamento e gás, e também energia, portanto, petróleo, estão a preços históricos em linha com a história ou até mais baixos, tá? Inclusive, aqui, quando a gente compara índices que se referem a ações no mundo todo de crescimento de valor, você observa que índices de valor possuem muito maior exposição à energia, materiais básicos, à utilidade, a financeiro, principalmente, o que não acontece com o crescimento, que é muito mais focado, quase 40%, focada em TI, tecnologia da informação, de maneira geral. Dando um exemplo concreto para você, fundos de valor, que eu me refiro, por exemplo, o Vanguard Value ETF, que é o VTV, quando nós pegamos aqui quais são as principais ações que ele possui, a relação de preço sobre o lucro dele hoje está em 18 vezes, não é nada surreal para um mercado desenvolvido, maduro, com taxas de juros no chão, como é nos Estados Unidos. Em que você observa ali a alocação por setores, financeiro está em 20%, saúde está em 19%, energia, petróleo está em 5%, por exemplo, e tecnologias tem apenas 7%. E dando um exemplo na Europa para você, quando nós pegamos o ETF EFV, certo? Que ele é de valor na Europa, nós pegamos as holdings, portanto, as ações, nós pegamos os setores, ele investe muito mais aqui em serviços financeiros, que são basicamente setores, empresas que se beneficiam com alta de juros de maneira geral, industriais, materiais básicos, por exemplo, com apenas 2% em tecnologia da informação. E um questionamento para você se perguntar, sair desse vídeo e ficar pensando, o que você deveria sempre se perguntar, seja em um momento de alta, seja em um momento de baixa das suas ações? No meu ponto de vista, você deve se perguntar, esta aqui, a carteira que você tem hoje, é a carteira que você teria, se ela se multiplicasse de valor, se ela triplicasse de valor, quadruplicasse de valor? No meu ponto de vista, sim, esta carteira precisa ser a carteira que você busca. No ponto de vista contrário, esta carteira que você tem hoje, é a que você teria se ela caísse pela metade, se vier uma crise global e as suas ações caíssem 50%, esta é a carteira que você terá? No meu ponto de vista, a minha carteira é, com certeza, se ela triplicar ou se ela cair pela metade, será a mesma carteira. Por que isso, Otávio? Por quê? Porque o que determina a sua colocação, o que deve determinar, não é a situação do mercado atual, mas sim o seu perfil atual de investidor. Qual é o seu perfil atual de investidor? O prazo que você tem para resgate, a sua capacidade de absorver riscos, portanto, o seu emprego, a sua situação profissional e o seu capital, quanto você tem de dinheiro de fato, e a sua aptidão natural ao risco, que é o conforto que você tem com a volatilidade. Então, você vê que todas estas circunstâncias, o seu prazo, a sua capacidade de absorver risco e aptidão natural, não decorrem da situação atual de mercado, certo? Por quê? Porque a todo momento você tem que ver, ah, não, eu sou uma pessoa jovem, então posso aceitar mais risco, então, esta carteira aqui, um pouco mais arrojada, é a que eu vou ter para aumentar a minha expectativa de retorno. Ou, de maneira contrária, estou aposentado, estou próximo da aposentadoria, portanto, o meu perfil de risco não permite que eu tenha uma carteira muito arrojada agora, certo? Então, qual é a carteira que eu vou ter para minimizar este risco agora, independente se o mercado está com uma expectativa boa ou com uma expectativa ruim. Naturalmente, quando eu falo de ETFs aqui, os ETFs que eu menciono, eles são passivos, tá? Ou seja, eles rebalanceiam automaticamente a carteira, você não faz nada, você define a sua alocação em ETFs e, independentemente, se o mercado está baixo ou se ele está em alta, as ações vão sendo recicladas conforme a seleção que você pré-determinou, certo? Então, se você gostou deste conteúdo aqui, dá um like e manda o link deste vídeo aqui para um amigo seu, compartilha no grupo da família, é essencial, certo? E coloca um comentário aqui se você investe de maneira passiva ou se você tenta fazer um timing de mercado de maneira geral. Então, não esquece, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada que eu coloco por aqui. Abraço!